Boa noite, é você que está sintonizado na rádio, na TV Câmara, você que também acompanha a gente pela internet, termina esta sessão extraordinária, depois de muitos trabalhos, hoje para concluir a votação da proposta de emenda à Constituição nº 23 de 2021, que trata dos precatórios, cria um novo teto de pagamento para precatórios, foi aprovado agora em segundo turno, vai para a apreciação do Senado Federal e a gente vai trazer detalhes dessa proposta de emenda à Constituição agora com o relator, o deputado Hugo Mota, que já falou com a gente no primeiro turno, agora vai falar com a conclusão da votação, que vai para o Senado Federal. Deputado Hugo Mota, muito boa noite ao senhor. Oi, é uma satisfação grande estar conversando com todos que nos acompanham agora pela TV Câmara. A satisfação é toda nossa. Deputado, agora concluído o trabalho, a gente conversou na semana passada, quando foi votado o primeiro turno, o senhor falou ainda das possibilidades de modificação por causa dos destaques que foram apresentados, acabou que um dos destaques foi aprovado. Na verdade, aqueles que queriam manter o texto não conseguiram os 308 votos. E, para começar sobre esse assunto do destaque, que trata da questão da regra de ouro, que é quando o Estado não pode se endividar para custeio, enfim, para manutenção de pessoal, o que o senhor queria no texto que os deputados acabaram apresentando destaque para poder retirar, deputado Hugo Mota? Olha, a questão da regra de ouro, nós havíamos colocado no texto como mais uma possibilidade, se assim fosse da vontade do Congresso Nacional, permitir que, quando da aprovação da lei orçamentária anual, tivéssemos a autorização para a quebra da regra de ouro, coisa que hoje o Executivo, quando precisa, e praticamente todos os anos precisa, ele pede a autorização durante o ano orçamentário para que o Congresso autorize a emissão de títulos para pagar despesas correntes. Com a opção que nós colocamos, essa autorização poderia ser dada, se necessário, já na aprovação da lua. Era apenas mais uma possibilidade, uma matéria que, do ponto de vista geral, não traz nenhum prejuízo a pé, que é um assunto que estava passando ao lado, seria importante para evitar o risco de, em não se aprovando essa autorização da regra de ouro durante a execução orçamentária, muitas vezes o governo fica ali no risco de não conseguir saldar as suas despesas correntes. Nós colocamos para prezar pelo bom funcionamento da máquina pública, atendendo um pedido do governo federal. O Congresso entendeu que deveria continuar autorizando durante o ano orçamentário. Nós temos que respeitar a vontade deste plenário, mas já também adiantando que não traz nenhum prejuízo de grande monta, aliás, não traz nenhum prejuízo à matéria que foi aprovada aqui na Câmara, hoje em segundo turno, com a maioria ainda maior do que na semana passada. Falando especificamente da PEC, deputado Hugo Mota, ela teve hoje 11 votos a mais, foram 323, no primeiro turno foram 312. O senhor poderia falar um pouquinho, para quem está nos acompanhando, da importância dessa PEC, por que ela é boa para o país, na opinião do senhor, e por que o texto que foi aprovado é um texto que deve trazer benefícios para o país? Olha, a aprovação em segundo turno, com a maioria, com a margem maior do que a semana passada, é porque tivemos uma semana normal, uma semana com o coro mais alto, e tivemos com isso uma participação maior dos parlamentares que fazem parte dos partidos que estão na base aliada do governo aqui no Congresso Nacional. Eu estou muito feliz e certo de que aprovamos a melhor matéria para o Brasil, porque o novo regramento no pagamento dos precatórios, e essa antecipação da revisão da Lei do Teto de Gastos, possibilitará que já a partir do próximo mês, do mês de dezembro, tenhamos o início do novo Bolsa Família, que agora se chamará Auxílio Brasil. Isso possibilitará o pagamento de no mínimo R$ 400,00 a 17 milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Acredito essa ser a maior justificativa para que pudéssemos ter feito toda essa mudança no regramento fiscal do país. Além disso, estamos garantindo espaço fiscal para a compra de vacinas, precisamos seguir vacinando a população, só assim vamos ter a garantia de que viraremos essa página da Covid-19 e deixaremos ela para trás. Precisamos, nesse momento, ter essa consciência. O Brasil precisa garantir vacina para os mais de 200 milhões de brasileiros. Estamos com a aprovação da nossa PEC, garantindo o parcelamento, o reparcelamento das dívidas previdenciárias dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Isso trará uma foga ou caixa desses municípios, para que, com isso, os prefeitos e prefeitas do Brasil possam investir nas áreas prioritárias, como saúde e como educação. Estamos garantindo o espaço fiscal para garantir o auxílio às famílias monoparentais. e isso possibilitará às famílias que têm só mãe ou só pai-chefe de família que elas possam receber um auxílio ainda maior por parte do governo federal. Estamos garantindo espaço fiscal para que o governo possa pagar as suas despesas correntes com a inflação. Só para garantir o novo salário mínimo, o pagamento dos aposentados, dos pensionistas, a máquina pública terá um custo a mais do que o que estava previsto em algo em torno de quase 25 bilhões de reais. Então, tudo isso será possível graças a essa vontade da Câmara dos Deputados, que eu espero que seja mantida no Senado Federal, de aprovar o nosso relatório. Então, estou muito feliz e certo de que hoje a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta justa, justa para com quem mais precisa e responsável para com o futuro do país. Deputado Hugo Mota, para a gente finalizar com o senhor, eu gostaria de saber qual é a opinião que o senhor tem em relação à crítica que muitos dos que não queriam esse texto fizeram, por exemplo, a questão da possibilidade de estar se, nesse caso, dando um tipo de calote em quem tem os precatórios para receber. Primeiro, não há calote. Os pagamentos estão garantidos. O que nós estamos impondo é um limite, porque nós não concordamos com o orçamento público ser praticamente todo consumido para se respeitar o teto de gastos com o pagamento de precatórios, que cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos. Então, esses pagamentos estão garantidos, não há nenhum tipo de calote. Com relação às críticas, elas viriam de uma forma ou de outra. Se nós tivéssemos buscado outra saída que não fosse essa para pagar esse novo Auxílio Brasil, nós seríamos também criticados. Esses economistas, a quem eu respeito e conhecem, e eu não tenho nenhum problema de reconhecer isso, talvez muito mais de economia do que eu, eu convivo muito bem com isso e entendo que, nesse momento, a decisão é política, não é uma decisão técnica. E ser membro desta casa é olhar o Brasil como um todo. Talvez esses economistas não conheçam a realidade das famílias que estão lá em Patos, na minha cidade, na Paraíba, as famílias carentes que hoje vão ao supermercado, vão lá ao mercadinho, tentar fazer as suas compras de todo mês e viram o seu auxílio, o seu Bolsa Família ser corroído pela inflação. E essas famílias não têm a quem recorrer. É uma decisão política da casa, nesse momento, dentre tantas prioridades que o Brasil tem, colocar a prioridade das pessoas, a necessidade das pessoas, o sustento dessas pessoas à frente de qualquer outra prioridade. Então, convivo com tranquilidade. Quem nos coloca aqui é o povo brasileiro, quem é o responsável de estarmos aqui exercendo um andar até a população que cobra de nós uma solução para esse momento de tanta dificuldade que estamos enfrentando nesse pós-pandemia. E eu respeito as críticas, não concordo com elas. Estou certo, tranquilo, de que procurei fazer o melhor trabalho possível para, nesse momento, elencando prioridades, cuidamos no nosso relatório de quem mais precisa nesse momento. Deputado Hugo Mota, parabéns pelo trabalho. Desejo-se uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um prazer falar com todos que fazem a TV Câmara. Certo. E agora a gente vai falar com o deputado Enio Verre, do Partido dos Trabalhadores. Deputado Enio Verre, que se posicionou várias vezes contrariamente a essa proposta de emenda à Constituição, ele é do Estado do Paraná. Deputado Enio Verre, a gente fala então para os nossos internautas, para os ouvintes da Rádio Câmara e também para os telespectadores aqui da TV Câmara. Muito boa noite ao senhor e, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza de nos ouvir. Boa noite, o prazer é todo meu. Deputado Enio Verre, dessa vez a oposição, a PEC conseguiu 28 votos a mais aqui no primeiro turno, mas não o suficiente para poder derrotar o texto. Por que que, na opinião do senhor e da oposição, esse texto, essa proposta não é boa? Olha, essa proposta, ela tem como, vamos dizer assim, um grande subterfúgio ao respeito ao teto de gastos. Ocorre que você tenha alternativas para enfrentar essa questão do teto de gastos. Porque no orçamento do Brasil, 47% do orçamento é dominado por despesas financeiras. Poderia ser abrir espaço fiscal no orçamento, renegociando a dívida financeira, alongando o perfil da dívida. Então, o que acontece? O governo, ele escolhe uma alternativa que, ao invés de atacar o mercado financeiro, ou simplesmente abrir uma exceção, uma nova lei, e dizer o seguinte, o teto de gastos não será atingido pelos precatórios. Os precatórios serão uma exceção do teto de gastos. Pronto, estava resolvido. Então, há solução. Agora, a solução que o governo escolheu, aí é outra. Porque, ao fazer uma mudança de como se calcula o acréscimo do teto de gastos, mudando as datas, de julho para junho, para janeiro, para dezembro, só esse ano ele amplia em 15 bilhões o espaço fiscal. Essa mesma metodologia, o ano que vem, vai dar em torno de 45 bilhões. Estamos trabalhando em quase 60 bilhões. Mas, essa negociação que ele fez do precatório, não pagando mais a metade do precatório, o governo abriu um espaço de 100 bilhões de reais. É um cheque em branco que a Câmara está dando. E não precisava. Se o problema era o precatório, tratasse o precatório como uma exceção, estaria tudo resolvido. Portanto, havia alternativa. Mas o governo queria mais. Ele queria, sob a desculpa de manter o teto de gastos, porque o governo tem dinheiro, não tem espaço fiscal, ele abre um espaço fiscal de 100 bilhões de reais, somando as duas alterações, a data de cálculo e o não pagamento do precatório. É importante destacar que o não pagamento do precatório vai criar uma bola de neve. O governo, para o ano que vem, teria que pagar 89 bi, vai pagar em torno de 40 bilhões. Para o ano seguinte, esse saldo que sobrou, ele vai acumular com o do ano e assim sucessivamente. Portanto, ele transfere, o governo transfere, da sua responsabilidade de pagar o precatório ano que vem, para outro governo, que com certeza será outro, a partir do ano de 2023. Isso não é legal, não é justo, e quem paga a conta, em especial, são as pessoas que estão há 20, 25 anos, 30 anos, discutindo na justiça, um direito líquido e certo, que ele ganhou, e agora não poderá receber. Deputado Enio Verri, do ponto de vista da argumentação sobre recursos para o Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda, que substituirá o Bolsa Família, como é que o senhor acha que deveria ser o financiamento, desse momento, de um programa como esse, ou o Bolsa Família, ou a substituição com um novo programa? Primeiro que o Bolsa Família era um projeto estruturante de 18 anos. Ele foi extinto, ele já não existe mais, e foi criado agora um outro programa, de nome Auxílio Brasil, onde o nome não é importante, o importante é que ele será um projeto de apenas um ano. Em dezembro do ano que vem, não existirá mais o Auxílio Brasil, o segundo que estão colocando aqui no debate. Portanto, o que está se fazendo é acabando com o Auxílio Emergencial, que atendia 39 milhões de pessoas no país, para se criar o Auxílio Brasil, que vai atender apenas 17 milhões de pessoas. Portanto, 22 milhões de brasileiros e brasileiras deixarão de receber, ou o nome que você queira dar, Auxílio Emergencial, ou o Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, não importa, mas 22 milhões de pessoas não mais receberão isso. Como é que irão sobreviver? Na verdade, nós podemos muito bem, já que temos dinheiro em caixa, abrir uma exceção. Note, o teto de gastos virou quase que uma profissão de fé. E aí, em cima dessa profissão de fé, que tem que manter o teto de gastos, cria-se mágicas orçamentárias e fiscais, para não resolver nada. Se temos dinheiro, e se a população precisa, e se a prioridade do povo, do governo, como ele diz, é a vida do mais pobre, para que fazer isso? Porque acabar com um projeto estruturante, para colocar um projeto que seja de caráter temporário. Para que retirar o Auxílio Emergencial? Portanto, é importante que a população entenda, se tem orçamento, tem dinheiro, e não tem dotação orçamentária, porque o teto comprime o orçamento, é só abrir uma exceção no teto de gastos, ou simplesmente acabar com o teto de gastos. É importante dizer, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que esse modelo de teto de gastos, não é uma coisa normal no mundo. São um ou dois países apenas no mundo, que utilizam esse tipo de prática. Porque é uma prática, que tem uma visão de pequena empresa, de economia familiar. Um governo do tamanho do nosso, o Estado brasileiro, que tem capacidade de emitir moedas, de emitir títulos, que tem relação com o resto do mundo, não precisa ter essa prática de pequeno comércio. Eu teria que enxergar grande, e entender que no momento como esse, que estamos vivendo, algum déficit seria saudável, e nesse momento emitir também títulos, não seria um grande problema, até porque a inflação está alta, e o desemprego também é muito grande. Deputado Enio Ferri, eu quero agradecer o senhor pela gentileza de falar com a gente, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, também entendo que aqui, a democracia prevaleceu, na medida em que a Câmara, em sua maioria, votou favoravelmente esse projeto, mas infelizmente, e aí diferente do que disse o nobre relator, como professor de economia, eu posso dizer a vocês que a população vai sentir muito em breve, os efeitos negativos do que aconteceu, e o que foi aprovado neste dia. Muito obrigado. Está certo. O deputado Enio Ferri, do Partido dos Trabalhadores, do Estado do Paraná. E mais cedo, os deputados votaram aqui, um projeto de lei, aliás, 10.880, de 2018, que regulamenta a aplicação, de recursos obtidos por precatórios, ou com precatórios por estados, Distrito Federal e Municípios, relativos às discordâncias com a União, em relação aos repasses do FUNDEF ao FUNDEB. O FUNDEF, que é o Fundo de Manutenção, o antigo, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, e o FUNDEB é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A gente ouviu mais cedo o deputado Edilvan Alencar, que é do Estado do Ceará, do PDT, e ele acompanhou muito esse assunto, inclusive ele relatou nas comissões esse projeto, e o Caio do Acanxi conversou com ele, a gente vai trazer para você que está ligado aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, e também acompanha a gente pela internet, para saber a opinião do deputado sobre a aprovação desse projeto. Vamos lá. Esses recursos precatórios são para professores, profissionais do Magistério da Educação Básica, pode ser seletista, estatutário ou temporário, e são pessoas que atuaram entre 1997 a 2006, quando houve o repasse a menor. Eles vão receber proporcional à jornada de trabalho e aos meses em efetivo exercício. Os precatórios expedidos até junho deste ano vão ser recebidos em maio de 2022. Então, assim, o Estado do Ceará é um exemplo, vão receber em maio de 2022. Então, cada município, cada Estado, tem uma história diferente em relação ao precatório. Alguns ali estão em julgamentos, outros já estão em conta, aguardando esse projeto dele ser aprovado. Então, é importante saber, cada município, cada Estado, tem uma história diferenciada. Mas, no caso do Ceará, por exemplo, tem 2 bilhões e 600 milhões para receber em maio. Ele foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, e vamos aguardar que o presidente não vede para que possa realmente efetivar. Isso aí, eles aguardam isso há uma década, esse valor. Mas faltava um diploma legal para dar segurança. Agora nós temos uma aprovação do 10.880, barra 2018. Deputado Edilvan e Edilvan Alencar, do PDT, do Estado do Ceará, falando com a gente, portanto, sobre esse projeto que trata de regulamentação do pagamento de atrasados do Fundef aos professores, aos profissionais da área de educação. Bom, você que está nos acompanhando aqui pela TV, pela rádio e também na internet, se quiser ter mais detalhes sobre essas votações, você pode ir ao site www.câmara.leg.br e acompanhar o trabalho do pessoal da Agência Câmara. Aqui pela TV, você pode apontar a tela do seu celular, a câmera do seu celular, para a tela da televisão e você vai ter acesso também, rapidamente, aí na sua mão, aos detalhes de todas as votações feitas, aos discursos, enfim, ao trabalho do jornalismo da Câmara dos Deputados para que você possa ter detalhes, então, das votações, enfim, de tudo aquilo que os deputados têm feito, dos trabalhos do dia a dia dos parlamentares, deputados e deputadas aqui no plenário e nas comissões também. A gente agradece muito a sua audiência, e deseja uma excelente noite. Até a próxima, Câmara dos Deputados, transparência e cidadania.